Olha, uma briga entre funcionários de uma indústria terminou em facada, isso lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz informações. Enche a tela do Pulseira pra mim, vai lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, esses colegas de trabalho aí não se entenderam e o pau pegou. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer a uma indústria localizada no bairro Jardim Inocência, por volta das 13 horas de ontem, onde o solicitante informou que dois indivíduos entraram em luta corporal e se feriram com golpes de arma branca. No local, os policiais se depararam com as partes, ambos lesionados, e um dos envolvidos, um homem de 36 anos, já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa, pois sofreu uma lesão profunda na panturrilha esquerda devido a golpes de faca desferido pelo homem de 38 anos, este encaminhado ao hospital pela equipe da Polícia Militar. O homem de 38 anos relatou aos agentes que estava trabalhando e que percebeu que o seu colega de trabalho, o homem de 36 anos, estava usando cocaína no local e horário de trabalho. E ao chamar a atenção do mesmo, este foi em direção do homem de 38 anos, momento em que entraram em luta corporal, tendo o colega de trabalho, o homem de 36 anos, desferido um golpe com uma barra de ferro na testa do mesmo, que após isso, o homem de 38 anos correu atrás do colega de trabalho e desferiu um golpe de faca na panturrilha e mão esquerda do mesmo, momento em que outros colegas conseguiram separar os envolvidos e retirar as armas brancas utilizadas nas agressões. Essas armas não foram encontradas pela polícia, tanto a barra de ferro quanto a faca não foram localizadas ali pela polícia. Após passar por atendimento de urgência na Santa Casa, o homem de 38 anos foi liberado pelo plantonista, e o homem de 36 anos ficou em observação, pois passará ainda por cirurgia devido à lesão na perna esquerda. Agora eles vão ter que se entender aí com a justiça.